Ó, ô mano, fica esperto, hein? Os caras já vão jantar hoje com o Luxemburgo, hein? Já jantaram semana passada, médico, ex-dirigente, a minha mãe tava lá também, aí tava o periquito, tava o papagaio, tava todo mundo. Ô mano, você foi vaiado hoje e também não consegue vencer na arena. Fica esperto e você não vai cair antes do próximo jogo, hein? Fica esperto, hein, mano.